o pessoal mais um vídeo aqui dá uma olhada aqui tá acontecendo com esse astro aqui ó olha tá vendo aqui essa parte de baixo tem que prestar muita atenção isso aqui é coxolina 40 colheiros aqui ó coxolina olha bem elas pegam por baixo e elas vem de outras plantas viu pega ela não sei acho que o vento traz eu não sei qual que é é uma tal de coxolina algodão ela 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 definha os broto e ela forma um pelote entendeu é esse tipo de coxolina entendeu e geralmente eles contamina o cacto viu e vai e não cresce entendeu então o que que eu tô usando aqui eu uso o nexo só tô usando o nexo e olha ver aqui ó vamos ler a descrição do nexo aqui ó olha bem e esse nexo aqui ele é um é e ele tem a é timetuxa é calotrina é um inseticida isso aqui é o que usa para a barata pulga é carrapato entendeu vamos ver aqui ó daí dá para usar também entendeu nas plantas então nessas coxolina a gente usa ele também o nexo só tá entendendo a idade de pio entendeu a suspensão isso aqui tá concentrada eu já dilui já eu já diluí no borrifador aqui ó olha no borrifador entendeu e o bom disso aqui que vocês podem também usar isso aqui ó ó tá no borrifador aqui ó pera aí e olha vocês podem usar esse adubo acrescentar junto também esse adubo foliar aqui tá entendendo esse aqui ó é um adubo líquido esse aqui é potente esse aqui é extraído é de composta composteira de humus de minhoca entendeu não tem lá composteira e daí foi extraído de lá aqui tem de tudo aqui viu entendeu então é um humo bem é um é um líquido é de humus tá entendendo é um é um adubo foliar de humus isso aqui certo unido de composteira tá entendendo daquelas que tem uma torneirinha assim isso eu comprei um rapaz aí tava vendendo ele faz o adubo lá eu comprei dele então vocês faz o seguinte vocês usa assim ó tá aberto aqui ó já não é daí olha só proporção que tem aqui eu já coloquei o nexo olha só aqui já tá o nexo isso aqui dá é esse aqui é um litro esse aqui é um litro esse aqui tá entendendo então aqui tá dando 400 ml então coloca só um pouco aqui desse aqui eu coloquei a deixei um pouco forte daí eu acrescento mais isso aqui também ó só esse pouquinho aqui ó ó aí ó entendeu dá uma balançadinha porque isso aqui também esse adubo foliar serve como um inseticida também como um para combater essas plagas e fora que fortalece a planta também tá entendendo então agora vamos aplicar agora olha já coloquei já dá uma balançadinha olha bem por baixo lá aqui ó ó ó aplica bem nele inteiro assim ó só lembrando não aplique no sol olha onde tá aqui também ó tá vendo meu dedo esse branco aqui ó olha só porque esse cacto já geralmente ele é branco bem melhor super cabuto aço super caputo e é variação é taipé ele não olha aqui ó ó olha só entendeu daí faz isso pessoal esse ácido olha olha bem chegar perto aqui para mostrar para vocês olha tá vendo esse aqui ó olha esse pontinho vermelho aqui ó isso aqui é a praga é a coxulina olha só aqui ó ó entendeu olha então daí a gente mexe eu vou conseguir raspador aqui de dente olha faz isso aqui ó olha como tá ó entendeu olha procurar não não ferir o cacto também para quê porque tem a plurina do cacto ele tem a defesa dele então se tirar também então olha só como tá isso aqui ó olha pegando por baixo olha então se a gente não prestar atenção a gente perde um perdo um exemplar desse e um exemplar desse aqui você vai comprar olha como tá aqui ó olha só aqui não pegou bem esse tecido ainda ó ó ó ó entendeu é um exemplar desse não é barato não um exemplar desse cacto aqui ele tá florescendo eu percebi porque a flor definhou pode ver que é uma florzinha mas a flor não saiu a flor não vingou eu vi que ela tava definhada então eu falei ó tem coisa errada nesse cacto daí eu percebi aí eu fui ver hoje que é dia de manutenção hoje é sabadão entendeu sabe eu faço manutenção nesses cacto ó pode ver ó e aí ó já arranquei tudo já então essa limpeza é importante e essa limpeza é importante viu pessoal olha bem e olha só olha só ó jogar bem por baixo aqui para matar mesmo se desgraça o duro que ele solta um pozinho não sei se é esse pó branco parece que voa o vento leva e leva para outras plantas viu são uma desgraça isso aí viu esse tipo de colcholina entendeu então olha só saiu tudo agora ó limpei o cacto ó tá entendendo ó limpei não pode raspar muito forte não tem que ser leve aplicando ó entendeu olha aqui deixa eu acabar de tirar aqui aí ó cil somei descida tenta ó aqui ó aqui em cima também ó ó ó容o pegou aqui ó ó ó um bem de leve não pode forçar não se não uma chucó cavity só aqui também ó ó ó Judas coisas em vermelho esse aqui é a coxulina quem sabe aí quem tem planta aí conhece quem gosta de cacto aí sabe do que eu tô falando tá entendendo então eu uso esse tem outro tipo de inseticida também aí viu para usar tem várias espécies tem várias opções aí tem gente que usa óleo mineral também óleo mineral dá também óleo de coco óleo de coco dá também tem um vídeo no canal que eu uso óleo de coco óleo de coco também dá para olha aqui dentro aqui ó olha aqui bem aqui ó olha hoje que tá planejado aqui ó vamos por aqui ó e já era agora não ainda bem que eu vi né já tá adubado também entendeu isso é importante e ele tá querendo florescer entendeu pessoal é isso aí olha não tem problema passar muito não que ele tá tá certo tá na quantidade certa vamos por baixo aqui ó e olha onde tá lá ó tem que olha lá embaixo como é que tá ó e olha olha tem que ver bem mesmo ele fica por baixo lugar que não aparece é uma desgraça deixa eu virar isso aqui olha aqui ó que não tem que não tá muito tirei tudo já eu olha aqui ó olha aqui embaixo aqui ó tá tudo tirado já belezinha não pode pô não pode pô não só deixa aqui aí olha aqui ó olha aqui ó ó e olha aqui ó E aí é por isso que não floresce ele a flor definiu tá aí tá aí por quê que aí ó e já era eu vou tirar essa flor se não vai vai só que essa flor aqui tá vendo ela botou lá ó lá dentro como é que tá da flor ó ó ó vou por isso aqui e aí ó ó ele não vai ó ó olha dentro da flor ó olha só eu tirei porque a flor que ela abortou né que essa aqui é a flor que tá saindo aqui ó que é a flor eu não vou mexer não que a flor ó olha lá dentro e olha lá dentro como é que tá ó entendeu pessoal então já era não tem perigo de perder foi bem lavadinho e mais tarde eu vou esperar ele curtir agora aqui vou deixar ele aqui agora reservado com esse esse produto passado mais tarde eu venho borrifico só uma água para poder tirar o excesso aí aí já dá outra limpeza entendeu pessoal é isso tá entendendo é bom é isso aí mesmo tá bom valeu pessoal esse é o vídeo